Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. O veículo Uno Verde pegou fogo na tarde desta sexta-feira em um posto de gasolina em Tapes. Segundo informação de populares, o veículo já havia abastecido, quando um problema no sistema do carro causou o vazamento do combustível. Em seguida, o fogo tomou conta de parte do veículo e foi controlado por funcionários do posto. Por sorte, ninguém se feriu. Aulas teóricas e práticas com a primeira habilitação.